Mesmo que um acordo coletivo dispense os empregados da marcação de ponto dos intervalos intra-jornada, o empregador deve anotar a informação no registro de frequência de seus empregados. Sem esse procedimento, a empresa fica sujeita ao pagamento de hora extra correspondente ao intervalo não registrado. O entendimento serviu de base para a Sessão 1, especializada em dissídios individuais do TST, rejeitar recurso apresentado pela Brasil Telecom. Entendo que, embora seja lícito às partes negociar a dispensa da marcação diária do intervalo, a pré-assinalação não pode ser dispensada por constituir pressuposto da garantia relacionada com a higiene e segurança do trabalho, além de preservar a transparência necessária, inclusive para efeito de fiscalização. Os ministros consideraram que a exigência de informar a dispensa de marcação dos intervalos não afronta a Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho. A ex-empregada da Brasil Telecom vai receber com adicional de 50% o intervalo para o almoço tirado em dois dias da semana. A ex-empregada da Brasil Telecom vai receber com adicional de 50% o intervalo para o almoço tirado em dois dias do trabalho. A ex-empregada da Brasil Telecom vai receber com adicional de 50% o intervalo para o almoço tirado em dois dias do trabalho. A ex-empregada da Brasil Telecom vai receber com adicional de 50% o intervalo para o almoço tirado em dois dias do trabalho.